O nosso propósito nasceu de um desejo de promover a evolução das pessoas. Entre tantas possibilidades, escolhemos aquela que para sempre terá valor e fará diferença na vida de cada um, a educação. Você já pensou como o conhecimento transforma vidas? Experimente o saber e descubra um mundo novo. Já são mais de 60 anos de história que a Sática Educação entende o conhecimento como uma fonte de riqueza inesgotável. Aqui, tudo o que pensamos, desenvolvemos e sonhamos é uma expressão da inteligência que não é artificial, é real, não é repetição, é criação, não é individual, é colaborativo. Foi olhando para cada pessoa, para cada aluno com diferentes interesses e necessidades que decidimos ultrapassar os limites da palavra ensinar e ir além dos quadros brancos e das páginas de livros, entregando educação de valor e indivíduos mais preparados para o futuro. Dedicamos muitas horas e infinitos minutos para criar, transformar e evoluir junto com cada pessoa que se conecta com a gente. Sática Educação. Nosso DNA pulsa conhecimento. Sática Educação. Nosso DNA pulsa. 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 Nosso DNA pulsa